1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 E logo ali eu sei Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Sentado Na poltrona Beijas-me Cão morena Fazes aquelas Trucas que aprendeste No cinema Mais penso-te eu Já começo a viajar Para a recomeça E faz-me acreditar Não Dizes tu e o teu Olhar-me em teu Enrolados pelo chão No abraço que se viu É madrugada Ou é alucinação Estrelas do meu coro As ecstasias e a paixão Oh, esse odor Traz tanta saudade Mata-me de amor Dá-me liberdade Deixa-me voar Cantar e adormecer Pois tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tu me dás a mim Tudo o que eu sonhei Tu serás assim, tudo o que eu te dou Tu me das a mim, tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou